Olá, meus amigos virtuais, eu tô muito chateado com vocês porque eu fiz um comentário sobre o meu chefe e ele ficou sabendo. Realmente, eu tô muito decepcionado, eu pensei que vocês iriam guardar segredo, entendeu? Tô muito chateado mesmo e eu tô pensando seriamente em não postar mais vídeos, tá? Porque eu me senti traído, traído por vocês. Só isso que eu falo, só isso. Eu tô decepcionado. Minha alma e o meu coração estão cheios de lágrimas de sangue, aliás, lágrimas profundas de sangue.